ó, tá brotando rapaziada, tá brotando, tá brotando menino, olha que coisa mais linda, abençoada por Deus vai menininho, bora, ó, coisa de minutos hein, olha ele já erguendo lá ó, já começou a clarear aqui ó é rapaziada, a gente ia entrar no rio, mas dois senhores de rio preto atolou lá na beirada e eu vim aqui na usina aqui, na Tereoso, aqui em Guaraci não muita gente conhece aquele local como vertente né, aí tô aqui agora, os meninos foram buscar um enxado ali vou voltar lá, ver se eu dou conta de acudir eles lá e tirar eles, socar um monte de pedra lá e pau e gai vamos ver o que acontece, meu menino foi buscar um enxado ali, disse que é pequeno, mas não tem problema vamos lá acudir o pessoal do São José do Rio Preto lá, dar uma mão pra eles, não custa nada, acho que Deus faz as coisas acho, uma agusação, acho que Deus faz as coisas certas, como Deus faz né, era pintar no rio e tava ventando demais e eu fiquei na beirada, senão esse senhorzinho lá ia ficar os dois lá agora, quem que ia ajudar eles então aí rapaziada, passei ali ó, joguei meus trens de pesqueiro tudo pra cá com o chão aqui, enchi um bardão de pedregulha, tem bastante pedregulha aqui, Deusinho, ali na estrada peguei um bardão, agora vai arrancar bastante pau mesmo daquela malícia ali vai arrancar certinho mesmo o negócio lá do pneu e vamos arrancar pro senhorzinho lá vamos dar uma mão pra eles, porque senão como é que faz se nós que é mais novo, não ajudar os mais de idade, e nós quando ficar velho que essa molecada não vai ajudar nós não, vai deixar nós se lascando hein então, bora lá é rapaziada o Dica ali DECO, acho que é o apelido do rapaz tentou puxar a caminhonete, mas ela sentou mesmo, sentou o que a gente fala é quando ela põe, agrava os pneus e põe o soaio do carro o diferencial no chão, sabe como se fosse encher de baixo então ela ficou assim hein, caminhonete então agora é só trator com cabo de aço a corda arrebentou aí eu liguei pra Cidinha do Zuz agora deu sinal ali o senhor Silas ficou no carro ali aí eu vou descer na casa ali, na sede uns 20 minutinhos e eu chego lá pelo menos eu ajudo eles ali né e vamos torcer pros cachorros terem presos né mas qualquer coisa também né torcer pra eles terem presos né vamos ver qualquer coisa se os cachorros vier no rumo nós vimos pra dar bastante curtida é nóis, vamos lá tô meio no minduinho aqui andando a seta lá na frente lá é nóis, tchau, obrigado é isso aí rapaziada tô passando aqui no meio de um sujo aqui agora pedindo proteção pra São Bento pra nossa senhora parcida aí ó olha onde que eu vim parar aqui ó o Cidinha disse que tem uma represinha como é que dá pra passar dá uma olhada, como é que eu passo aqui fala como é que eu passo com o celular aqui ô Leandro ô Leandro é rapaziada Cidinha falou que dá pra passar a pé aqui tem uns peixinhos batendo já tem um jeito de pegar um pau né mas não tem um pau pra ir afundando Cidinha falou que dá pra passar a pé vamos ver tem um peixinho batendo parece que não vai afundar não vamos devagarinho se o Cidinha falou que dá pra passar a pé é porque dá parece que tá dando certo você quer ver mesmo passar essa dá certo de passar essa represinha que vem um cachorro daqui pra ali agora tá bocando aberto amarelão da boca preta mas queria ver se não dá pra passar a represinha ué rapaz deu pra passar mesmo é Cidinha falou a verdade lógico que ela ia falar a verdade Cidinha ainda mas a dona Cidinha ainda não trabalha com a mentira de jeito nenhum pensa num povo ajeitado hein ué rapaz deu pra passar mesmo a pé a represinha ué ô Leandro agora parece que não tem ninguém em casa ué de casa ai vem vindo um um filho de Deus ali vindo ali vamos ver quem que é vem com o de nós agora ai rapaziada ó lê amigão antigo aqui eu não reconheci ele mas vai ajudar a nós lá ai seus filhos ó mas vai tirar um leitinho aqui ainda viu eee ai dá uma do outro já perdeu a a pesca mesmo é o menino vai ajudar a nós mas primeiro tem a obrigação dele aqui beleza eee rapaz eu vim na capa eu falo que quando você faz as coisas de boa fé tudo dá certo de bom coração sem interesse ó fui nós aqui na minha estrada de terra é ruim de sinal hein Lê é não tem sinal né não aqui em casa aqui não tem não tem aqui aqui é só pela wi-fi só pela internet aí o parei ali no Jatobá consegui em cima de um monte lá ligar para a Cidinha do Zuz a Cidinha desce lá que o Leandro está lá eu falei nossa quem que é esse Leandro meu Deus do céu vou chegar lá Cidinha e cachorro os cachorros ficam presos não tem que atravessar uma represa rapaz eu cheguei naquela represinha para trás eu falei meu Deus do céu o gordinho vai afundar aqui aí eu fui indo devagarzinho passinho passinho aí eu cheguei aqui um amigão meu das antigas falou não Guna vai tirar um leite só ali das vaquinhas e nós já vai lá ajudar eles aí ó ai rapaziada e aí Leandro e aí firme não rapaz que vaca boa de leite moço ué rapaz olha aqui ó rapaziada vocês não sabem o que é um creme ó esse é o creme ó esse é o trabalho do cara da roça de vocês na cidade ai não está no leite de curral não é o curral que dá leite é a vaca é tá entendendo então tamo chegando seus filhos tamo chegando uuuu acabou para ajeitar tudo montadíssimo ali agora arrasta o barra hein uuuu treme segue nós vamos lá abrir a porteira agora ai rapaziada nem deu muito tempo para ficar filmando muito é que eu já cheguei e já pus o cabo de aço na na caminhonete embaixo o leite já já tornou alô leite obrigado irmão que você abençoe hein valeu ai nosso amigo seguiu nós ali agora ai outro parceiro ele vai tentar um pouquinho e eu Deus me mandou hoje aqui para ajudar esses companheiros ai né olha o tapete do carro e com a benção de Deus deu certo liguei para Cidinha Cidinha falou que eu acudia ali cheguei ali era o le puta migal meu das antigas já veio acudir tamo aqui ó olha isso assim não 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 nem pensa pelo amor de Deus pelo amor de Deus aqui ó só gravar para o canal ali ó é seu ciro uuuu rapazi isso aqui é segundo Deus eu tô louco imagino vocês vai na Gacudinho aqui tirou a caminhonete tchau obrigado boa festa para vocês ai prazer não perdão não peço a mão não prazer Gustavo o dia que vocês vêm no Guaracim vocês vêm de qualquer coisa tem o Bradesco o Santander e a minha casa vai bater parma eu vi meu pai fazer muito amigo com a disso muito muito amigo e eu segui meu amigo tá tudo certo tá tudo certo tá tudo certo vai lá Deus abençoe vocês ai falou falou obrigado aí tá vendo aqui é coisa minha aqui só eu tava aqui no carro aqui dormindo quer dizer ó como é que Deus é perfeito faz as coisas certas se eu tivesse com a água parada eu tinha ido pescar não tinha ajudado eles tá vendo e não tô postando isso também pra falar não que não sei o que que você ajudou não pra mim isso é é bobagem não liga essas coisas não então aí eu vi que eles encravou a caminhonete tô pondo o tapete aqui no carro agora eu vou tentar esquecer o tapete vi que eles estavam encravados dois senhores de idade né dois amigos ai dois pescadores muito pelo contrário dos outros meninos que chegou cedo aqui em 5 que foi desembarcar nem olhar na minha cara mas também eu tô policiando o meu psicológico pra parar com isso que as pessoas tem que ser educadas com a gente que as pessoas tem que responder o nosso bom dia então você entra na sua faz o seu e vaza sem ficar criando expectativas sobre as pessoas que ninguém tem se tratando bem não beleza? deveriam né mas não é assim então tamo junto aqui todos com Deus espero que vocês tenham gostado do vídeo aí que Deus Leandro Cidinha você que atendeu falou pra mim Deus dê um milhão de vezes mais minhas meninas aí não queria cobrar nada não queria cobrar nada aí eu fiz assim não lê aceita né você saiu de lá fez um puto não trabalhão né aceita pelo menos já ajuda ele né tá entendendo? então agora eu vou levar a inchada que eu peguei lá na usina e vamos pra casa porque tá muito forte o rio não tem como navegar né não tem como remar e é isso aí tamo junto fiquem todos com Deus meu irmão Gustavo Potos fiz esse vídeo não falei nome de patrocinador nenhum né porque é esse tropelo né corre daqui corre dali acabei não falando de patrocinador nenhum mas enfim no próximo vídeo a gente fala tamo junto que é todos com Deus pega o fiotinho e tchau obrigado tchau 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 tchau